Olá pessoal do Facebook, Instagram, Youtube, boa tarde para todos. Estou aqui agora ao vivo no Facebook, na fanpage Leandro Percário, tracinho Instituto TFT, Tatu Foca Tatu, TFT Brasil. E se você estiver vendo o replay, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você. Na live de hoje, eu vou ensinar para vocês uma técnica de cochilo. Isso mesmo, como você cochilar de 20 a 25 minutos e ganhar mais 4 horas de energia no seu dia. Isso eu aprendi com um médico americano, é uma técnica realmente, tá? Que 20 a 25 minutos de cochilo vão te dar mais 4 horas de energia. Então, sejam muito bem-vindos, dá o seu oi aqui nos comentários, dá o seu coraçãozinho aqui para a live ficar mais animada também. Eu sei que hoje a gente vai falar sobre relaxar, sobre energizar através de cochilo, mas vamos animar aqui. Então, meu beijo para você que está me assistindo aqui ao vivo e beijo para você que estiver vendo o replay. Gente, como é que funciona essa técnica de cochilo? Antes de eu ensinar ela, primeiro algumas coisas importantes, tá bom? A primeira coisa que esse médico coloca é o ideal, tanto para cochilo quanto para você tomar um café, é no máximo até as 2 horas da tarde, no máximo até as 14 horas. Porque se você toma café depois das 14 horas ou faz o seu cochilo depois das 14 horas, isso vai afetar a qualidade do sono. Boa tarde, Rosângela, conseguiu, adoro você, beijo. Você está muito doente, Rosângela, então faz esse cochilo que vai te ajudar, tá? Vai se cuidar, é importante cuidar da saúde. Gente, então vamos lá. Primeiro ponto, lembrando, até as 14 horas no máximo. Se você estiver muito cansado depois das 14, das 15, é melhor você aguentar esse cansaço e ir dormir mais cedo, o mais cedo que você puder, porque aí você vai ter um sono mais profundo à noite e vai acordar melhor no outro dia. Paula Budola, terapeuta de TVT avançado. Beijo para a Paula. Bom, gente, então, dito isso, a primeira coisa, tá? Como é que funciona essa técnica de cochilo? Primeira coisa, você vai fazer um café, tá? Eu estou sem aqui para não derrubar na minha cama, mas você vai fazer um café. E aí, se você não toma ele muito quente, porque às vezes queima a boca, coloca umas pedrinhas de gelo para ele dar uma esfriada. Você vai virar esse café o mais rápido que você puder. E aí você tampa seus olhinhos e descansa. Dorme de 20 a 25 minutos. Só isso. Uma única coisa que eu acrescentei, tá? Antes de você dormir, você virou o café, uma coisa que eu acrescentei é escova o dente. Por quê? Senão o café vai deixar os seus dentes amarelos, se você fizer isso todo dia, tá bom? Tem estudos, gente, científicos, comprovando que 20 a 25 minutos de cochilo por dia faz bem para a saúde. Regenera também o sistema nervoso, os neurônios no cérebro, então 20 a 25 minutos por dia. Mais do que isso também vai atrapalhar o sono. Se você cochilar mais de meia hora, vai prejudicar o sono. Oi, Rita, Maria, Antônia Pereira, tudo bem, gente? Então, essa técnica, ela é bem simples, mas ela é muito, muito boa. Então, por exemplo, se você tem uma hora de almoço, uma hora de almoço, almoça em meia hora e faz 20 a 25 minutos do cochilo, tá? Em inglês eles chamam de nap latte. Nap latte, que é um cochilo, nap, com o café, tá? Uma coisa importante do café. Para a grande maioria das pessoas não tem problema você tomar café, mas existe uma minoria que pode ter sensibilidade à cafeína. Se esse for o seu caso, então não faz o nap latte, tá? Você pode substituir, por exemplo, o cápsula de guaraná, também funciona, mas se você sente que quando você toma café você não fica bem, é porque você tem sensibilidade ao café e aí não vai fazer bem esse tipo de cochilo, tá bom? Isso é uma minoria, a grande maioria não tem problema com o café. Ó, a Rita colocou o cochilo uns segundos e já ficou bem. Isso aí provavelmente você deve fazer uma auto-hipnose, Rita. Tem técnicas de auto-hipnose que eu vou ensinar em outras lives, talvez, que dá para você cochilar alguns segundos também. Rosângela, quero fazer uma sessão com vocês. Muito bom, Rosângela. Então escreve para a gente no contato arroba tft, tatufocatatu.com.br, tá? Pede informação sobre atendimentos lá, que é muito bom, vai te ajudar bastante, gente. Bom, aí tem algumas pessoas que falam assim Ah, mas eu tomo café de noite e não me atrapalha, eu consigo dormir. Mesmo que você consiga dormir depois de tomar café à noite, ainda assim ele vai deixar o seu sono um pouco mais leve, você não vai conseguir aprofundar tanto nos estágios mais profundos do sono e não vai descansar tanto, tá? Então é muito importante café só até as 14 horas, cochilo só até as 14 horas, tá bom? Esse NEPLAT, gente, 20 a 25 minutos, te dá mais 4 horas de gás, dá um boost de energia de mais 4 horas. Então é muito bom, eu faço sempre que eu posso, às vezes não dá para fazer todo dia por causa da correria, mas sempre que eu faço, inclusive na minha rotina, na minha agenda, tá lá, horário de almoço e na sequência já o horário do NEPLAT. Um detalhe, se você acabou de comer, não vai deitar reto, que atrapalha a digestão. Então, põe inclinado aqui, né, os travesseiros, põe inclinado. Isso daqui é bom, porque ajuda, né, a você cochilar melhor. Para quem chegou depois, agora eu vou só repetir rapidinho o NEPLAT. 20 a 25 minutos de cochilo, que vai te dar mais 4 horas de energia por dia. Por dia, se você fizer por dia, né? Então, põe um cafezinho. Nossa, tinha um pouquinho de água, eu ababei aqui. Ó, Michelle, depois corta na edição a babada da água, tá bom? Virou o café. Se você achar engraçado, dá coraçãozinho. Se tiver muito coraçãozinho, eu não vou editar a babada. O problema de live é isso, não dá para editar ao vivo, né, gente? Ó, a Kelly May colocou, tem insônia sempre. Então, aí já é importante, Kelly, para você fazer um tratamento para insônia, tá? O TFT pode te ajudar muito. Manda e-mail para a gente no contato, arroba tftbrasil.com.br para a gente te ajudar aí nos problemas que possam estar causando a sua insônia, tá? No YouTube, tem algumas dicas que eu dou sobre insônia. Coloca lá, TFT para insônia. Tem dois vídeos que eu ensino técnicas que ajudam a você pegar no sono melhor. Ou você coloca no YouTube lá, Leandro, Percário, TFT e insônia. Vai aparecer esses dois vídeos, tá? Depois que acabar a live, você já faz isso. Voltando aqui no NAPLAT, gente. Botou seu cafezinho, umas pedrinhas de gelo para ele não queimar a boca. Virou. Eu vou, escovo o dente para não ficar com o dente amarelo. Volto rapidinho. Pum. O despertador no celular, né? E dorme. 20 a 25 minutos. Não vai dar para aprofundar no sono. Ótimo, não tem problema. O que o médico americano explica? Porque isso daqui, ele vai potencializar o efeito da cafeína no teu corpo. Vai potencializar. E por isso ele te dá mais 4 horas de boost. Vou até abrir aqui, senão eu vou acabar dormindo de novo. Vou fazer dois NAPLAT, tá? Lembrando que é só até as 14 horas. Muito bom, gente. A Rita colocou. Acabei de cochilar. Ah, que legal. Que legal. Michelle, adoro café. Que legal saber disso. Maravilha. Quem mais está falando aqui? A Rosane colocou. Quero fazer uma sessão com vocês, tá? Muito bom, gente. Então essa foi a dica de hoje. O NAPLAT. Experimente, tá? Pesquisas científicas comprovam que um cochilinho por dia faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. É muito bom. Só lembrando, faça até as 14 horas e no máximo de 25 minutos. A DETCLOC, o meu pesadelo é não conseguir dormir. Bom, se você está com problema de pegar no sono, vê esses vídeos no YouTube. Coloca lá, Leandro Percari, Instituto TFT Brasil, TFT para Insônia. E se as dicas lá não forem suficientes, manda e-mail para a gente, tá? No contato, arroba tftbrasil.com.br, que a gente vai te ajudar. Rosane, eu já não vou sumir não. Ela escreveu, não suma. Agora tem live todos os dias, de segunda a sexta. De vez em quando vai ter também de final de semana, mas não todo final de semana. Às 15h15. Então já coloca seu alarme aí, 15 horas, para ficar esperto. E também ativa a notificação na minha fanpage, tá? No Facebook, Leandro Percari, o Tracinho Instituto TFT Brasil. E coloca lá na foto de capa, né? Que eu estou lá de mão dada com uma aluna no curso presencial. Aliás, esse ano, gente, vai bombar os eventos presenciais, tá? Mais do que curso online, eu quero estar perto de vocês, quero estar ao vivo. Porque o presencial, ele tem uma energia muito mais forte. Então, fiquem aí no aguardo, tá? A gente vai ter eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro esse ano. Rita colocou, acabei de cochilar, acordei com o alarme do seu ao vivo. Muito bom, Rita. E aí, a notificação do Facebook, ali na foto de capa, ali você clica lá em seguir e ativar as notificações, tá bom? Faz o NEPLAT e depois volta aqui na fanpage e deixa seu comentário abaixo o que você achou de efeito dessa técnica, tá bom? Grande beijo para vocês e eu vejo amanhã uma nova live com uma nova dica para melhorar a sua qualidade de vida. Grande beijo e até amanhã às 15h15, gente. Tchau!